Versão Brasileira, Distrito 23 Na nova era Madrugada caindo aqui fora Nunca vou deixar sozinho meu mano Independente da hora Sigo fazendo dinheiro e as notas se multiplicando Nada na minha troféu, sou faixa de ouro Mexeu comigo e arrumou problema Nunca fui pela cabeça dos outros Eu sei que isso tudo vai valer a pena Vente frio, coração blindado Duas glock de pente alongar Entrou no caminho e errar O alemão ficou de ar Na esquina essa boca vem Ficar de olho e mandar Na selva é o leão que vem E cada passo é calcular Toma cuidado onde pisa, essa porra é um campo minado É que eu cresci nas esquinas sem reconhecer mandado Às vezes quem tá do lado conspira E mistura eles são falsos Eu nunca fui de força a simpatia Mas sempre fui de abraçar um papo Carrego o nome da firma, represento em todo canto Calma não tô rico ainda, mas eu vou morrer tentando Faço pela minha família, faço por todos os humanos Os que sustentaram a guerra não vão sofrer abandono Pintado em todo lugar da favela Vinte e três, tropa do leão e seu bando Na reta da pista tem um pente de trinta Bala na agulha pronto pra atirar Na visão te compre que ela fode tua vida Não sou pagodeiro e faço tu sambar Ela tá na divisa já que tu duvida Dando trovo, Adel, palalá Vinte e três é o número, a sigra da firma Soldado mais caro, meu nome tá lá Lembro quando tudo era só início Mesmo quando ninguém quis acreditar Eles duvidaram, diziam que era impossível O que eu podia fazer, onde eu podia chegar Todas as vezes que me vi sozinho sem ver Eu sentia que Deus tava lá Das minhas costas quem cuida é ele Minha segurança quem faz é OK Não rendo, não falo com falso amigo Amor de puta, não nem me divirto Sem sentimento não tem compromisso As dores da vida fizeram eu ser frio É tanta maldade que eu vejo nisso Estrela cadente, meu sonho impedido Vitória na guerra pra toda minha tropa Na escala da glória, faltamos enfim E o quadrado fechado, tudo tá minado Nós correu descalço, todos tão gritando Vinte e três é o trem mais caro Eu vi o silêncio, é a mira dos cá tentando te pegar Carrajada que corta o vento Esse beat batendo e eu destrabando Gritando é o mais novo, pequeno Rebola pros cria, eu calculo essa meta Vai se divertir, você só mexe o ombro Nessa vida procurando um insta querendo saber o território do mundo Eu não sou o melhor, mas eu tô entre eles Morreu pela boca, tu tá que nem peixe E eles falando que eu não acerto nunca Só culto antes, eu aposentei vários deles E paulo do jeito, tem muita bala nos feios Dó farmacêutica, shake das mulheres Tô pila de quem? Porte americano, Nike, Kelly Eu troquei minha invoke numa vila preta Na esquina da boca, tem um arca de madeira Mas eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Dizem que aí, que é pelo beat Eu te falei várias vezes naquela questão Que aquele sonho que brotava no meu coração Era difícil, mano, de acreditar Pois o cenário era tão escuro que mal dava pra olhar Mas não parei Eu insisti E já dizia o velho Malcom X Que o futuro é daqueles que preparam hoje Então prepare, mano Que o futuro chegou Pois é, mano Já tem um tempo que eu estive desacreditado Mas hoje eu tô aqui do teu lado, tá ligado? Vendo a tua trajetória Vendo tudo acontecendo Vamos pra cima Eu que nunca parei Sempre batalhei, cada dia me sinto mais perto Se a alma grita vai, então vai que tá tudo certo Tá certo Ou você já se esqueceu Que não existe problema maior Do que meu Deus Escuta, mano, hoje canto pra você Antes era ao vivo e hoje tu escuta meu CD Pra você ver o quanto era real Palavras vivas repetidas no quintal Algumas ainda aqui Pode escrever Um dia cê vai ver Meu nome na TV E os irmão Gritando JC Se Deus está comigo, então por que temer? Amém Eu quero viver O que eu plantei E alcançar os sonhos que eu sonhei E estar ao teu lado Ouvindo essa canção Olhando para o mar Sentindo a sensação Sensação De estar aqui Por realizar cada sonho que pedi Obrigado meu Deus Te agradeço por tudo Por realizar cada sonho nesse mundo Eu sei Tem gente Que não chegou lá Mas se insistir Com certeza vai chegar Não fique pra trás Não pegue no sono Abra os seus olhos Deus realiza sonhos Sonhos Sim são reais É isso que nos mantém Vivo demais Não fique pra trás Não pegue no sono Abra os seus olhos Deus realiza sonhos Eu quero viver O que eu plantei E alcançar os sonhos Que eu sonhei E estar ao teu lado Ouvindo essa canção Pode crer Olhando para o mar Sentindo a sensação É isso aí mano Você sempre soube mano Do meu sonho Desde criança Você me ouvia Tá aí É hoje Pode crer Escute aí meu CD Tá ligado mano A vida nunca foi fácil Pra ninguém mano A gente tem que correr atrás Assim comigo Assim com você também Tá ligado Cara Tem sim mano Uma galera que não nos dá moral Tá ligado Mas é assim mesmo mano A gente só tem que olhar pra cima E seguir Tá ligado Ouvir o que Deus tem a dizer Não o que essa galera Tá aí pra Pra te oferecer Tá ligado Mas aí Vamos em frente Continue sonhando mano É assim que tem que ser Tá ligado É assim que tem que ser Assim como aconteceu comigo E assim também vai acontecer com você